Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilaine. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Outros. A peça Outros é uma peça do grupo Galpão. Esse grupo já existe há mais de 30 anos, então é um grupo conceituadíssimo. Então se você não conhece, dá uma olhadinha aqui, vale a pena. E é uma peça que é como se fosse uma continuação de uma peça anterior deles, que chamava Nossa. Se eu quiser fumar, eu fumo, comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. Então ficou a peça Nós e os Outros. Tradicionalmente, o grupo de teatro utiliza o canto como um dos elementos para compor a cena. Então logo que você entra na peça, está uma banda tocando, dá vontade de dançar junto com eles, assim, uuuh, legal! Aí fica tocando a banda toda. Ali só está a banda. E depois começam a surgir os personagens ao decorrer da peça. A peça é bastante performática e a gente começa a perceber isso já do início. Então tem a banda, como a Neném falou, e aí em seguida vai surgindo os personagens montando e tal, tal, já no corpinho, já nas falas e tudo mais. O grupo Galpão inicialmente foi um teatro de rua. E para fazer essa peça, eles foram fazer os ensaios na rua. Então muitas das coisas que eles viram, dessas trocas que teve com o público, eles colocaram na cena que formou os outros. Música Música Se alguém mais feliz, se você morrer, se você morrer, se você morrer. Se você morrer, se você morrer, se você morrer. Se você acompanhou o vídeo da semana passada, você viu que o teatro que a gente festia era um teatro do absurdo. E aí a gente vai deixar o cardzinho aqui pra você, pra você dar uma olhadinha. Então na minha cabeça foi assim, ah, é outro. Outro teatro do absurdo e tal. Vamos nessa. Porque tem muitas semelhanças com o teatro do absurdo. Aí depois a gente estudando, vendo o que aconteceu, como aconteceu a peste, como foi formado, aí que a gente observou que era um teatro performático. Então a gente ficou assim, ah, é um teatro do absurdo, ah, não é, é, porque também a gente já tava com aquele cérebro lá, né, da semana passada. E eu falei, ah, então é, não, não é. Então, e aí a gente foi estudar e descobrimos que é performático. Mas tem bastante semelhança com o teatro do absurdo no tocante às repetições das falas, alguns elementos de protesto mesmo, sabe? Então lembra bastante. Mas pelo que a gente estudou não é, gente, viu? Não é. A peça tem como premissa falar sobre o tempo. Claro que ela desenvolve muitos outros assuntos ali, por se tratar de uma performance, tem margem pra falar sobre vários assuntos, mas a premissa fala sobre o tempo. Então tem na Teuda Barra, que ela dá um texto sobre o tempo, ela é uma senhora, ela fala sobre o tempo. Então fica ela conversando com outra pessoa, porque a pessoa está fora de cena, falando sobre se o tempo, se ela tá mais velha, ela tem tempo ou não tem, se ela pode fazer as coisas, se pode sonhar. E fica um texto belíssimo, realmente muito tocante. E como a Lidia disse sobre as repetições, tem um momento que eu falo várias vezes não em diversos tons. Então, diversos tons de dizer não. Não, não, não. Então, há muitos jeitos de dizer não. E no começo você acha engraçado, daqui a pouco traz uma angústia, daqui a pouco você fica irritado, tipo, meu Deus, não aguento mais ouvir isso. E é muito interessante essa provocação que causa, né? De você, o que que acontece, qual a sua reação ao ouvir não? Você fica feliz, você fica triste? Porque o não é uma palavra muito forte, ninguém quer uma negativa. E tem esse pensamento aí que causa através desses diversos não que ela fala. não, 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 não. E nesse momento em que ela tá dizendo vários não, foram até na sonoridade uma musiquinha, porque a gente ouve tanto não, 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 não É aí que dá essas nuances de emoção que a neném falou, porque a gente ouve de uma forma e de repente a gente ouve de outra e sente de formas diferentes mesmo. Uma parte da peça que você vai ficar com ela na cabeça para todo o seu sempre é pequenininho, pequenininho, pequenininho. Eu estou falando, vontade de estar lá com ela, pequenininho, pequenininho. E é sério, gente, vocês agora vão entender muito bem, mas na verdade é uma questão de dança. Tem uma personagem que está falando sobre a dança, então ela fala alguns passos de dança, como pisa-cruza-cruza ou baixo-cima-cima. E tem esse pequenininho. Todo o elenco é envolvido por essa dança e tem uma coreografia que é muito legal. E além de ser bonita de se ver, não é a coisa mais sincronizada que você vai ver no mundo. Mas é divertido de ver e é legal demais se perceber que tanta gente com corpos diferentes, com idades diferentes, pode sim fazer uma dança, pode sim estar numa arte, porque a arte não tem gênero, não tem cor, não tem idade. Você vai lá e faz a sua arte, você se expressa da forma que você quiser. E fica na sua cabeça depois, porque a gente foi assistir a peça e a gente passou uma semana falando pequenininho, pequenininho. É característico demais o que ela faz, né? Então ela deixa muito marcante realmente essa imagem pra gente. Fora que a atriz Lídia Delphite é a coisa mais linda desse mundo, dançando, se expressando, cantando. Olha, apaixonei, viu? Ó, mando lá. Destacando aqui o outro poder da Lídia, ela tem um momento que ela vai começar a dançar o que a personagem da Teuda falou. Então ela começa a mixar as falas. E ela fica lá, toda dançando no funk, toda... E é muito divertido. E é interessante quando você começa a observar, tipo, eu já ouvi isso antes. Tipo, eu conheço essa fala. E aí ela fala dançando o que a outra personagem falou e fica muito divertido. Outra característica do Teatro Galpão é colocar o público junto. Eles têm essa preocupação do público não ser só passivo. Eles têm que ser ativo. Tem muitos momentos que eles convidam você pra ir pra cena. Você fala, vem, faz dança aqui e me questiona. E você fica pensando, meu Deus, eu posso participar mesmo? Posso ir? Eu acho que eu vou lá dançar, porque eu já tô com vontade de dançar com eles. E eles falaram que pode. Vai pra vocês realmente serem ativos na festa. Então se vocês forem, fiquem à vontade de aproveitar com eles. Cumprimentando essa parte da dança, tem uma parte que tem uma dança lindíssima da Valsa das Flores. E além de ser uma música linda, maravilhosa, tem uma coreografia. E aqui é cômica, porque não são bailarinos dançando. E é uma valsa tipicamente de balé. Mas é muito bonito de ver como existe essa pluralidade toda que eu já falei antes. Adorei. Um momento que mostrou pra mim muita diversidade, muito respeito pelo amor, sabe? Com essa mensagem pra mim. Foi quando todos os personagens estão se beijando, estão se tocando, estão próximos um do outro. E teve muito respeito nessa cena, que pra mim lembrou muito a cena de Senciente. Que eram as lindas cenas de Senciente ali, quando tinha todo mundo junto. A série Senciente, que você não assistiu, assista. Tem até o link do vídeo aqui que eu posso colocar pra vocês assistirem comentando sobre a série. E ficou toda essa performance muito interessante. E quando chega a Teuda, eu fiquei pensando. Acho que ela vai ali criticar, vai falar alguma coisa ali pra acabar com tudo aquilo. E não, a Teuda chega e participa também de tudo aquilo, mostrando o respeito por todos. Que é o respeito que a gente tem que ter por qualquer tipo de amor. Uma parte importantíssima e belíssima que aconteceu durante a peça é a iluminação. É um espetáculo a parte completamente complementar. Faz parte ali da peça, ela conversa com a peça e sem a iluminação a peça não seria a mesma. Então tem o momento em que os atores estão dando texto e apaga tudo, blackout. Tem o momento em que não tem ninguém falando e de repente uma iluminação X, Y, Z. A iluminação parecia uma dança que complementava perfeitamente o que era dito ou não durante a peça. Outro ponto que vale destacar são as composições da peça. Todas as músicas apresentadas ali na peça são composições próprias do grupo. Então é isso pessoal, obrigada por ter me assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, alberto72. E como a gente sempre fala por aqui, vai ao reatro! Tchau! Gostaria de compartilhar aqui com a impressão, com a sensação, e fiquei com isso na cabeça. Nesses dias, que tem alguma coisa muito forte aparecendo nesse processo, nessa região em que a palavra não é um protagonista. Tchau!